Minha vida, eu não sei o que é, mas não vai ir lá de mim, só na frente E eu venho no fim, estou aqui na festa, mas não é essa, mas não é essa, mas não é a festa Tu aqui na festa, eu não sei a festa, mas não vai ir lá de mim, só na frente Muta, mata, 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 Amém. 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 Amém.